Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 176 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões da prova do Enem de uma forma rápida e simples e, consequentemente, você vai perder o medo, você vai perder o trauma que você tem dessa matemática do Enem. Então, família, caneta e papel na mão, sem quiri-quiri-corococó, sorrisão no rosto, olho na tela. Vamos lá. Questão 176 da prova amarela do Enem. Se liga na parada. Vamos lá. Primeira coisa, método dos 50 neles, né? Com o método das marcações, a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, a primeira coisa é a primeira técnica, é aplicar a primeira técnica do método MPP. Vamos lá. Um grupo sanguíneo ou tipo sanguíneo baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são tipo A, apenas o antígeno A está presente, tipo B, apenas o antígeno B está presente, A e B, ambos os antígenos estão presentes, tipo O, nenhum dos antígenos está presente. Seguindo, foram coletados amostras de sangue de 200 pessoas. Após a análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, 110 com o antígeno B, e 20, nenhum dos antígenos. dessas pessoas que foram submetidas à coleta, o número das que possui o tipo sanguíneo A é igual. Então, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de conjuntos. O que é um probleminha de conjuntos? Ele tem sempre uma cara, esse tipo de probleminha tem sempre uma cara. ideia de interseção, tem uma ideia de interseção, que é a ideia de parte comum, quando ele fala que o cara tem os dois antígenos, tem o antígeno A e o B, ideia de interseção, de parte comum. E a outra característica marcante nesse tipo de problema é a ideia de pesquisa, foi feita ali uma pesquisa. Legal? Então, isso aí é um probleminha clássico de conjuntos. Então, vamos lá, montando aqui os diagramas, temos aqui o antígeno A, temos aqui o antígeno A e temos aqui o antígeno B. Nesse tipo de problema, nesse tipo de probleminha, começamos sempre pela interseção. Nesse caso aqui, ele não está dando a interseção. Aí, qual é o bisu? Vamos lá, quando ele não te der, a interseção. Mas esse macete é válido para dois conjuntos, para dois diagramas. Então, quando ele não te der, ele não fornecer a interseção, qual é o bisu? Você vai somar tudo, somar tudo, e diminui do total. Diminui do total de pessoas que participaram da pesquisa. vou somar tudo. Vou somar tudo. Ele está falando 100 antígeno A, 110 antígeno B, e 20 nenhum dos dois antígenos. Então, vou somar tudo. 110 mais 100 mais 20. Olha o bisu. Isso aqui vai dar 210 mais 20, 230. Somou tudo, diminui. Diminui do total de pessoas que foram entrevistadas. 200. Então, 230 menos 200, vai dar quanto? 30. Acabou. Então, esse 30 é a interseção. Beleza? Soma tudo. Você vai somar tudo, e vai diminuir do total de pessoas que participaram ali da pesquisa. Então, 230 menos 200, vai dar 30. Então, se não é vudu, é bisu. Uma dica muito legal. Você não precisa equacionar. É só você aplicar esse macetezinho. Então, eu já sei que a quantidade de pessoas que têm o antígeno A e B, seria 30. Acabou. Aí, começa a brincadeira. Ele fala que 100 tem o antígeno A. Então, apenas o antígeno A, que é essa partezinha aqui, vai ser 100 menos 30. Quanto é que dá 100 menos 30? 70. Ele fala que 110 tem a presença do antígeno B. Então, apenas o antígeno B seria 110 menos 30. 110 menos 30 vai dar 90, não é isso? 110 menos 30. Não, 110 menos 30 é 90, não. Vai dar 80. Perdão. 110 menos 30 vai dar 80. Olha o inimigo, imagina aí. E ele falou aqui que 20 não tem nenhum antígeno presente. Então, 20 ficariam do lado de fora. Só que aí, vamos lá. O que ele está querendo no problema? O número das pessoas que têm o tipo sanguíneo A. O tipo sanguíneo A está aqui. Tipo A é a galera que tem apenas o antígeno B. No desenho seria essa região aqui. Então, a resposta seria 70. Então, tipo A Tipo A apenas o antígeno A. Então, seria 70 pessoas. Deixa eu ver se cortou aqui ou não. Olhando ali as opções. Gabarito letra C de churrascão da aprovação e detonamos aí mais uma questão da prova do Enem. Beleza? Show de bola? Muito obrigado aí pela sua participação, mas não vá embora porque chegou a hora da oportunidade de você virar esse jogo com a matemática do Enem. Tem dificuldades? Não consegue aumentar a sua nota do Enem por causa da matemática? Está aí o nosso curso específico. E esse curso, além de todo o conteúdo que cai no Enem, você está levando aí dois bônus. Tem mais dois bônus e ele está com descontarço de 77%. Ficou interessado? Quer ter mais informações? Entre em contato com a gente através desse número do WhatsApp 021-9702-99443. É só você enviar a mensagem eu quero o Enem. Claro, caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma dúvida, é só você perguntar. Você vai falar com o Júnior e ele vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, é isso aí, família. Detonamos aqui a questão 175. É isso? 175 não, né? 176. Perdão, 176. Às vezes eu posso falar aqui o número errado. Faz parte. Então, 176. Valeu. Cara, deixa aí o seu likezinho. Joga aí um comentário do que você achou da solução e vamos juntos nessa jornada. Insista. Insista. Persista. Insista. e não desista. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Insista, persista e não desista. Valeu? Matemática é para passar. Show de bola. Um forte abraço. Valeu!